Chega, vamos acabar com esse joquinho ridículo e mico. Qual o problema, bando? Medo? Olha, se eu tivesse querendo vencer você de verdade, seu corpo agora estaria em pedaços e cinco partes diferentes no mínimo. E se não tiver um vento a seu favor, seu perfume perigoso é inútil. Está dizendo isso pra me ajudar? Você acha que um homem matando pode se redimir por ter tirado a vida do meu irmão? Não dependo somente do vento. Existe mais de um jeito de usar o perfume das chamas. Meu irmão pensava que você era amigo dele e você retribuiu tirando a sua vida. Como posso te perdoar? Eu nunca vou te perdoar. Finalmente venci. O quê? Essa já é a sexta vez. Eu também acreditava em minha mãe. Eu acreditava de coração que ele era realmente um dos filhos. É claro que eu não posso te matar. Eu acreditava de coração que eu não posso te 확인ar. É claro que eles abandonavam asas que vocês portavam. Olá, eu espero que eu me ajude a passar.